Na busca pelo apogeu de forças, os imperadores são aqueles mais próximos do pináculo final de poder dos mares de One Piece e alguns são verdadeiras anomalias nascidas naturalmente, quase como uma força da natureza onde a lógica não se aplica, mas por trás de toda essa aura mítica, entre as sombras, estão aqueles que verdadeiramente permitem que os Yonkous mantenham seus títulos, seus braços direitos, os imediatos responsáveis pelas forças e tripulações dos imperadores, os comandantes Yonkou. A questão é, quem é o mais poderoso entre eles? E esse episódio deu a resposta, quer saber tudo porque Marco é o mais forte entre os comandantes de Yonkou, então se liga que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem! Que episódio insano! Esse episódio veio pra cimentar de vez por todas quem é o comandante Yonkou mais forte, Marco e a Félix é insano demais! E nesse vídeo eu vou explicar tudo pra você porque ele é o mais poderoso entre os comandantes, então assiste até o final que tem muita coisa legal nesse vídeo! Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever! Inscritão que já é da pior geração, dispara o like pra dar uma fortalecida agora com vocês, tudo sobre One Piece 1022! Então vamos lá, nosso episódio ocorre praticamente todo dentro do palco principal do castelo de Onigashima, os samurais começam a sofrer os efeitos colaterais do vírus Oni, The Queen As chamas do Marco ajudam, mas somente até o ponto onde as energias deles podem suportar Apu e alguns piratas das feras tentam recuperar o antídoto mas The Asdrake e Hyogoro das Flores protegem Chopper dos homens de Apu até que ele crie o anticorpo do Ice Oni! Hyogoro está também infectado com o Ice Oni que parece trazer à tona toda a sua antiga força para que ele possa causar estragos verdadeiros antes de morrer! Isto resulta em Hyogoro voltando temporariamente para o seu grande auge, a sua forma celestial que remete muito ao deus da sabedoria dos mitos japoneses Isto é resultado do próprio vírus, tá galera? O Queen, ele explicou que os infectados seriam tão fortes e cheios de vida como nunca foram em suas vidas Basicamente eles estariam mais poderosos, mas apenas por uma hora, o que provavelmente vai resultar aí em sua morte após esse período Hyogoro das Flores utiliza o seu Hanano Itoriú, que é um estilo de uma espada da flor E o seu ataque traz o que resta da sua força, onde ele consegue derrotar toda a Mimawarigumi levando todos eles ao chão Eu achei legal o nome do estilo, porque me lembrei na hora também do Vista, o Espada Floral Que apesar de utilizar a esgrima clássica, ainda tem pétalas ao redor quando ataca também Mas eu creio que do vovô Hyô tenha mais a ver com o seu nome, Hyogoro das Flores E que cena bem animada, daquelas que vale a pena voltar para ver Eu achei essa versão dele forte pra caramba também E enquanto ele está atacando, o Hyogoro pensa consigo mesmo sobre como ele costumava se arrepender De não ter se juntado com o Oden para lutar contra Kaido 20 anos atrás Mas agora Kinemon ajuda a realizar esta nova incursão e ele encontrou um grande discípulo que é o próprio Luffy E com isso ele sabe que o sol irá nascer novamente Essa passagem é muito legal hein galera O sol nascerá novamente no país de Wano Mas uma curiosidade, sempre ligamos o amanhecer tão comentado da série Mas também acaba sendo uma grande referência direta ao próprio Japão Que é representado aqui pelo país de Wano O Japão ele é conhecido como a terra do sol nascente E muitos talvez não saibam o porquê disso Mas do ponto de vista chinês, o Japão é onde o sol aparece Daí esse nome Assim os japoneses adotaram a perspectiva chinesa ao se autonomearem como a terra do sol nascente E disso também surgiu a bandeira tão conhecida por muitos E ao mesmo tempo repudiada por outros Porque foi uma bandeira utilizada pelos exércitos japoneses nas invasões asiáticas Interessante o Oda sutilmente também explicar por que Hyogoro realmente não entrou naquela guerra contra Kaido com Oden no final Mas eu creio que não foi algum motivo particular Ele já não estava mais no seu auge de força Oden e as nove bainhas saíram em segredo sem avisar ninguém Isso também é péssimo do ponto de vista do Hyogoro Porque ele teve uma vida difícil A sua esposa foi assassinada O seu povo perdeu a guerra E ele acabou se tornando um escravo da pessoa que assassinou sua esposa, família e amigos a sangue frio Quase perdendo a sua vontade de lutar após longos 20 anos Felizmente Luffy chegou para trazer um pouco de calor para o vovô Hyo Queen acaba notando essa movimentação e está prestes a disparar um feixe de laser da sua boca em direção a Hyogoro Mas eis que Marco chuta o pescoço do Queen com seu ataque Robo In Para parar o feixe de Queen que acaba sangrando com esse ataque da Fenix Queen bravo dispara contra Marco que desvia Mas King se aproveita e corta uma das asas do Marco Mas ele atira um poderoso ataque de chamas Bluebird Fazendo o King voar contra a parede E então quando o King está prestes a se levantar O Marco utiliza também um novo ataque para chutar o King novamente Marco clama que Chopper termine o antídoto logo Porque ele já está exausto de lutar contra dois monstros com recompensas acima de um bilhão E isso ao mesmo tempo De repente também vemos Peros Pero entrando na sala E Peros percebe que o Marco está ficando exausto Meus amigos que cena temos aqui do Marco A Fenix que está lutando contra King e Queen ao mesmo tempo Duas calamidades de Kaido Já o Peros a espreita é algo para ficar ligado com algum golpe de surpresa significativo em direção ao Marco Aquele painel onde o King está olhando para o Marco depois que ele tentou cortar a sua asa Ele parece genuinamente chocado em não causar danos significativos Como se ele não esperasse ser maltratado daquele jeito Ou que o seu ataque não faria quase nada a Marco E porque eu digo quase nada aqui meus amigos Porque esses ataques ainda causam sim danos a Marco Mesmo em uma escala mínima Mas que com tantos golpes de Queen e King Acabam se acumulando E é por isso que o Marco está exausto aqui Não pensem que o Marco está intangível Na verdade ele nem tem intangibilidade Ele realmente acaba recebendo dano aqui Só que por conta da sua fruta ele se cura E é bem provável que esses golpes como o da espada do King Onde cortou ali a sua asa Tenham o Haki E aqui entra uma coisa muito legal que talvez as pessoas não se lembrem O Haki do armamento pode ser incorporado ao material ou elemento da fruta de qualquer usuário E com isso moldado Se lembram que o Akailu foi cortado por vista e pelo Marco lá em Marineford Esse Akazuki fica bravo quando nota que eles eram usuários de Haki É curioso porque em tese o Haki deveria realmente ter cortado o Akailu Ele recebido um golpe letal Mas não, ele apenas se recupera e braveja pelo golpe com o Haki Como isso é possível Akailu realmente recebeu os danos do golpe Mas seu nível de Haki é tão alto Que ele pode manter a propriedade da lava Mesmo com o Haki ativo Isso é bem exemplificado em Luffy contra Doflamingo Onde Doff chuta um Luffy E percebe chocado que o chapéu de palha consegue usar Haki de armamento Mas ainda consegue manter a elasticidade do seu corpo Então esse é um nível finíssimo de controle do Haki do armamento O Marco também consegue fazer isso Ele não mantém o endurecimento Porque isso limitaria muito o seu fruto Mas claro, o custo é que você sente os golpes E também some aí que a sua fruta está ativa Curando ele e antes disso Usando para salvar milhares de aliados com suas chamas curativas Por isso que ele está tão ofegante Mas isso torna os feitos da Fênix simplesmente insanos Marco segurando dois comandantes Yonkou fala por si só da sua força Ele realmente ajudou muito nessa incursão Mas não dá para subestimar o King e o Queen Como o Kaido colocou perfeitamente ali para o Jack Não é que eles sejam fracos É que o adversário é que é forte Marco é o comandante Yonkou mais forte Na minha opinião Pelo menos até Oda mostrar algo a mais De algum outro comandante como Ben Beckman Que tem tudo sim para ser o mais forte Mas não temos nada dele a não ser hype Agora Marco e Ray Lee São praticamente enigmas em questões de níveis de poder Seus capitães já eram muito mais fortes Do que todos os outros Yonkou Então faz sentido que os seus braços direitos Estejam algumas léguas acima do restante Marco lutando contra dois comandantes Yonkou Poderosos pode não ser nem tão notável Quando lembramos que ele também encarou de frente Os três almirantes em um ponto da guerra de Marineford O próprio Gorosei afirmou que ele era especificamente Uma das poucas pessoas que poderiam deter o Barba Negra após a guerra Junto com outros Yonkous E aqui mesmo em Wano Ben Beckman disse que Marco era problemático E até evitou lutar contra ele A sua Akuma no Mi é uma das mais fortes existentes Ele tem décadas de experiência com o pirata Eu espero que ele continue sendo um aliado do Luffy De uma forma ou de outra Depois do arco de Wano Porque é admirável o quão grande é o domínio de Marco Com sua fruta Porque a maioria dos usuários de Zoan Incluindo o próprio Kaido Só escolhe transformar todo o seu corpo Variando entre a forma animal, a humana e a híbrida Mas o Marco ele está sempre em transição Transformando apenas as suas pernas em garras Ou seus braços em asas Mais ainda mantendo sua cabeça e torço humanos E se levarmos isso para uma escala narrativa futura O Marco seria o mentor ideal para treinar o Luffy No despertar do seu fruto Visto que eu não consigo ver ninguém Tão habilidoso e forte como o Marco Para fazer isso nesse momento Sua recompensa de 1.3 bilhões É na minha opinião um dos maiores erros da série The One Piece Mas eu entendo que ela não poderia ser maior nesse ponto Porque a do Luffy é de 1.5 Então questões narrativas Mesmo assim Marco deveria ter pelo menos aí uns 2 bilhões de recompensa Bom, para fechar, voltamos para Hyogoro O Aishore está assumindo o controle do seu corpo Ele então pede a um dos seus aliados E acusa para matá-lo Antes que ele acabe se transformando completamente E perca sua consciência Ele não queria ferir seus amigos Hyogoro se ajoelha E pensa consigo mesmo que Não se arrepende de nada Enquanto seu aliado balança sua lâmina Em direção ao pescoço do vovô Hyo Foi simplesmente demais esse final Fico feliz que o vovô Hyogoro tenha o seu próprio episódio Muito bem animado Sempre adoro quando o Oda Ele de repente né Ele dá um momento de honra Para um personagem secundário Para você que assiste somente o anime Hyogoro vai morrer Bom, você é fã de longa data de One Piece E você sabe que morte One Piece é igual nível de força Não existe Esse episódio foi muito mais legal do que eu pensava Mal posso esperar para ver os novos movimentos de Marco A Fênix na animação Porque ele tem um conjunto de habilidades Que casam perfeitamente com essas cores vibrantes De One Mas ainda quero ver se ele após esse arco Vai estar com Luffy Quem sabe reunindo sua velha família Para a grande guerra final E é isso meus amigos O que vocês acharam desse episódio? E vocês concordam que Marco é o comandante Yonkou mais forte? Quem pode superar Marco? Será que o Ben Beckman vai ser mais forte Mas o Ben Beckman usa um Takapen Não se esqueçam Ele tem uma arma desse tamanho Que a gente usa de Takapen Ele usa para bater no outro É simplesmente genial Mas não temos nada do Ben Beckman Como é que vai falar que ele é mais forte? Para mim o Marco é um monstro absoluto Três almirantes Dois comandantes Yonkou É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Faz seu pequeno review Deixa aqui embaixo Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau